que eu cobro R$ 497 para aplicar o baguá. E esses tempos atrás eu fiz uma consulta com uma nutricionista que ela me cobrou R$ 300 a consulta de uma hora. Então vocês pensem, a pessoa que trabalha com isso, ela estudou cinco anos para ter um conhecimento, para se formar, ter que passar numa faculdade, investir milhares e milhares e milhares de reais, para depois disso me cobrar R$ 300 por uma consulta. E você tem a oportunidade, mesmo estando aposentada, de adquirir um conhecimento e agora com um serviço mais simples você pode cobrar R$ 497, que você demora aí uma hora para aplicar o baguá, nos primeiros baguá, mas depois você vai diminuindo esse tempo. Como eu falei, hoje eu demoro cinco minutos para aplicar um baguá. Não que você vai chegar a cinco minutos, mas meia hora. R$ 500, fazer o bem e ganhar dinheiro também. Esse é o nosso lema, essa é a oportunidade que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos ver as próximas pessoas que também podem trabalhar com Feng Shui. Quem quer agregar os conhecimentos do Feng Shui aos seus serviços? Terapeuta, designers, arquitetas, engenheiras, personal organizer, decoradoras. Essas são pessoas que já estão trabalhando com a casa das pessoas, com a disposição dos móveis, da decoração. Então, essas pessoas podem, inclusive, fazer os projetos delas já harmonizados, evitando situações que vão prejudicar a energia daquela família. Porque, por exemplo, se uma arquiteta desenha o projeto de um quarto de uma criança, aqui é o banheiro, tá? E aí essa arquiteta, sem o conhecimento do Feng Shui, vai lá e coloca a cama dessa criança aqui. O que que isso acontece? Vamos fazer um desenho bonitinho, né? O que que isso acontece? Como é que isso reverbera na vida de uma criança? Ó, então vamos supor aqui que tem aqui o quarto de uma criança, tá? A arquiteta ou engenheira tá ali fazendo um projeto. Aqui é o banheiro, aqui é o vaso sanitário, tá? E aqui é o quartinho da criança. Tendo conhecimento do Feng Shui, essa arquiteta, essa designer, decoradora, jamais vai colocar a cama dessa criança encostada aqui nessa parede. Por quê? Porque ela sabe que quando a pessoa convive muito tempo próximo desse fluxo de água, né? Essa parede que passam os canos hidráulicas, muita água. A água representa as emoções de uma pessoa, né? Então, quando uma criança, uma adolescente, uma pessoa, qualquer pessoa, né? Passa as noites, durante anos, dormindo nessa situação, não é incomum dessa pessoa desenvolver quadros de depressão, crises de ansiedade e assim por diante. Por quê? Porque é um excesso de emoções que tá acontecendo ali, desencadeado pelo simples fato da pessoa dormir com a cabeceira encostada na parede que faz divisa com o banheiro. Então, se uma arquiteta, uma designer, uma decoradora tem esse conhecimento, ela vai buscar alternativas. Opa, aqui eu não vou colocar. Seria um bom local? Pra arquitetura, sim. Mas pra vida dessa família que eu tô fazendo projeto, não. Então, eu vou colocar essa cama aqui, modelar todo o projeto pra que isso leve mais saúde, prosperidade e harmonia familiar. Então, por isso que essa oportunidade de você trabalhar com feng shui é fazer o bem e ganhar dinheiro também. Esse é o nosso lema aqui, né? Fazer o bem e ganhar dinheiro também. É o nome desse quadro aqui. Por que fazer o bem? Porque harmonizando a casa de uma pessoa, você tá levando pra essa família mais saúde, mais prosperidade e mais harmonia familiar. Esse é o grande intuito de harmonizar a casa de uma pessoa. E ganhar dinheiro também, porque é o natural. Você tá dedicando teu conhecimento. Assim como uma arquiteta cobra pelo projeto dela, uma consultora de feng shui cobra pela harmonização. É a mesma coisa. Uma arquiteta estudou pra conseguir fazer a arquitetura. Uma consultora de feng shui, alguém que trabalha com feng shui, estudou pra isso também. É natural. Ganhar dinheiro é a consequência de um trabalho, de uma dedicação, de um conhecimento que a pessoa adquiriu. Mas tem a diferença entre fazer o bem e ganhar dinheiro também. Então, as pessoas que podem fazer isso também são designers, arquitetas, engenheiras, personagens, decoradoras e terapeutas. As terapeutas não estão mexendo com a casa, mas elas estão mexendo com a pessoa em si. E aí, trabalhando essa pessoa com o ambiente que a cerca, isso aumenta muito os resultados da própria terapia que vocês forem fazer nos seus clientes, tá? Quem mais pode trabalhar com feng shui? Quem tá querendo fazer uma transição de carreira? Bruna, até hoje eu vim como professora. Ou até hoje eu vim como... A gente tem uma aluna dentro da mentoria também, que inclusive eu entrevistei ela ontem, a Thalita Conesa. Tem a entrevista dela aqui no canal. E ela veio a vida inteira trabalhando, vendendo Lego. Muitas pessoas colecionam peças, peças não, né? Jogos de Lego. E ela vende caixas de Lego pelo Mercado Livre, tem todo esse conhecimento. E até então sempre trabalhou com isso. E aí ela viu no feng shui uma oportunidade, só que ela não gostava. Ela não gostava de ter que vender, de ter que negociar. Era uma coisa que ela encontrou, que permitia ela viver junto com os filhos dela, tá ali, né? Mas não era uma coisa que fazia ela feliz de verdade. E aí ela viu no feng shui uma oportunidade dela justamente fazer essa transição de carreira. Ou outro exemplo. A minha chará, Bruna Bolognese, também mentorada do Caminho da Luz, ela também está planejando a transição de carreira dela. Por quê? A Bruna, ela é lá de Canela, no Rio Grande do Sul, né? Do ladinho de Gramado. E a Bruna, ela casou recentemente. E aí, meio que naturalmente, né? O fluxo das coisas, ela casou. E agora a intenção dela é ter filhos. Mas ela não quer ser uma mãe que deixa os filhos na escola o dia inteiro. Nada de errado com isso. Ela não quer. Ela não quer ser uma mãe que deixe os filhos com a avó. Ela quer estar junto na criação dos filhos dela. Essa é uma opção dela. Uma escolha dela. Ela quer ter filhos, mas ela quer crescer, quer que os filhos cresçam junto com ela, né? Então, o que que ela decidiu fazer? Ela decidiu procurar alguma carreira, algum trabalho que permitisse ela trabalhar em casa. trabalhar dentro da própria casa. E com isso, ela viu no Feng Shui essa oportunidade de trabalhar dentro da própria casa, poder fazer essa transição de carreira. Hoje, ela é secretária, né? Mas ela está trabalhando já nessa transição de carreira, justamente para quando ela engravidar e tiver os filhos, ela poder ter eles e criar eles trabalhando dentro da própria casa. Então, para quem quer, deseja por algum motivo, para ter mais tempo junto com a família, para ter mais liberdade geográfica, poder morar na praia, poder se mudar com o marido, poder, enfim, poder se mudar para a cidade que o teu filho, que a tua filha mora, ver teus netinhos crescendo mais de perto, ter liberdade de tempo, ah, eu não gosto, eu gosto de dia, de cuidar de mim, de fazer minha ginástica, de andar na rua. Eu gostaria de trabalhar mais à noite. Ou não, eu não quero trabalhar à noite. Ou não quero trabalhar final de semana. Enfim, poder ter liberdade de escolha, de tempo, de dinheiro, liberdade geográfica. Então, se você deseja essa transição de carreira, trabalhar com Feng Shui também pode ser para você.